olá pessoal estamos aqui para mais um vídeo aí no canamarco vasconcelos e hoje vou trazer uma pescaria gente aí para você vamos ver se a gente consegue pegar uns peixinhos aí lembrando que quem tá chegando aí no canal se inscreve deixa o like tá certo e fica até o final aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.